O património arqueológico do período romano na Península Ibérica tem múltiplas vertentes e múltiplos aspectos que têm sido explorados e valorizados nos últimos anos. Podemos começar, por exemplo, pela organização do território. O território da Península Ibérica, sob o domínio romano, estava pontuado por diversas cidades e muitas dessas cidades que foram criação romana ou adaptação feita pelos romanos a aglomerados indígenas pré-existentes, em muitos casos, na maior parte dos casos poderíamos dizê-los, permaneceram praticamente com as funções urbanas até aos nossos dias. Penso, por exemplo, no caso de Lisboa ou de Coimbra ou de Faro ou de Évora, que continuaram sempre a ser centros urbanos com funções de centralidade no território. Coloca, naturalmente, algumas questões complexas de gestão e de articulação entre essa memória do passado e as memórias de outros períodos e mesmo o próprio cotidiano presente das populações que vivem nessas cidades. Mas, nos espaços rurais, também houve um ordenamento rural extremamente importante e significativo em época romana, gerando normalmente vários tipos de aglomerados. Um dos aglomerados mais típicos, mais conhecidos, mais valorizado também, é a chamada vila. A vila é um complexo rural de caráter senhorial que explora um território. O que normalmente associamos à vila é o grande edifício de residência do proprietário. O que acontece, em muitos casos, é que essas vilas estão, efetivamente, no meio dos campos. Não tiveram continuidade em termos ocupacionais e, por isso, são passíveis de ser musealizadas, como costumamos dizer, e constituírem pontos de visita turística que continuam a atrair a atenção dos visitantes nacionais e estrangeiros. Temos ainda uma terceira vertente, para resumir bastantes coisas, que é a exploração dos recursos. E essa exploração dos recursos consubstancia-se, no caso concreto, do ocidente da Península Ibérica, mais ou menos no território que é hoje Portugal, na exploração de recursos marinhos, por exemplo. Essa exploração dos recursos marinhos gera a produção de um conjunto de conservas, condimentos e molhos de peixe que se faz em edifícios com grandes tanques, com argamassas, argamassados com argamassas hidrófilas, onde o peixe é misturado com sal para poder ser consumido à posteriori. Esse produto foi um produto muito, esses produtos, digamos assim, foram produtos muito apreciados em época romana por várias razões. Em primeiro lugar, hoje sabemos pela sua componente de sal. Nós, hoje em dia, temos uma relação muito diferente com o sal. Todos os médicos nos advertem para o excesso do sal, dos nossos alimentos processados, mas o sal é um alimento importante, o poder de sódio é uma componente importante da alimentação. E se pensarmos que na dimensão do Império Romano, a maior parte do território é território interior, as pessoas que aí viviam não tinham acesso a fontes de sal. Daí que esses produtos fossem particularmente apreciados, presumimos que sobretudo por causa da componente salina. Finalmente, também, porque o Atlântico é muitíssimo mais rico em peixe do que o Mediterrâneo. Daí que se tenham situado no território da Península Ibérica e Norte de África. A oeste dos treinos de Gibraltar, os grandes complexos, os grandes centros de exploração, recursos marinhos e de produção desses condimentos. Mas, no Ocidente da Península Ibérica, houve também a exploração de recursos mineiros. Não foram os romanos que descobriram o ouro, a prata, o cobre, o estanho existente nestes territórios, mas incrementaram substancialmente a sua exploração com impactos extremamente fortes na paisagem, que ainda hoje perduram e com uma organização complexa que constitui também um objeto de estudo importante. Por exemplo, no sítio das Pirites de Aljustrel, que se chamava Vipasca, em época romana, foram encontrados dois documentos, suas inscrições lavradas sobre o Brunson, que são os únicos documentos que nós conhecemos em todo o Império Romano relativos à legislação do funcionamento do Couto Mineiro. Daí que essas duas peças sejam peças de referência conhecidas em toda a parte, precisamente porque nos dão uma dimensão dessa exploração. Mas em outros locais, o impacto das atividades extrativas está inscrito diretamente na paisagem. No norte da Península Ibérica, província de León, no sítio de Las Médulas, que está classificado como Património da Humanidade, apresenta um conjunto de vestígios extremamente significativos da exploração do ouro em época romana. No espaço hoje português também há indícios desses, alguns deles musealizados, quer a extração, a exploração em jazida primária, na zona de Três Minas, no distrito de Vila Real, Trás-os-Montes, ou em depósito secundário, ou seja, aquilo que tradicionalmente poderíamos chamar o garimpo, nas margens dos rios, através da desmontagem dos terraços fluviais e do peneirar do sedimento para a obtenção do ouro. Finalmente, ainda hoje, são explorados em Portugal, particularmente na zona do anticlinal de Estremouos-Vila Viçosa, mármores que são usados como rochas ornamentais para um lado, como matéria-prima para a produção de escultura e outros elementos decorativos. Essa exploração de recursos, a exploração desse recurso em concreto dos mármores, é também, digamos que uma herança romana que está profundamente inscrita na paisagem. Bom, se quiséssemos averiguar qual era a geografia política dessa época, quais eram os maiores centros urbanos da Península Ibérica em época romana, da Hispânia, como os romanos chamavam globalmente, à Península, Esses centros são diversificados e com características relativamente diferentes. O mais antigo, digamos assim, e mais longevo em termos de fixação do poder de Roma é Tarraco, que está sob a atual cidade de Tarragona na Cataluña, nas costas da Cataluña. Aí foi um dos primeiros sítios onde os conquistadores romanos chegaram e que constituiu uma base permanente e a capital de uma das províncias romanas que existia na Península Ibérica, que era a província da Tarraconense. Há uma outra área particularmente importante que corresponde genericamente à Andaluzia, ao sul da Península Ibérica, e que era a chamada província da Bética. A Bética, porque é atravessada pelo rio Guadalquivir, que se chamava Bétis. Aí há também uma capital importante, em Córdoba, que era a capital dessa província, a província da Bética. No Ocidente, os romanos criaram uma outra província, chamada Lusitânia, que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não corresponde ao território hoje português. A província romana da Lusitânia estende-se desde o Algarve até ao Douro e, em termos geográficos, divide-se atualmente entre Portugal e Espanha. Ou seja, a Extremadura espanhola, a região espanhola da Extremadura, pertencia à Lusitânia. Aí constituiu-se uma capital também, que é a capital, a Colónia Augusta Emérita. A Colónia Augusta Emérita foi fecundada justamente para instalar um conjunto de colónios, que eram antigos soldados que participaram na última etapa da conquista da Península Ibérica. Na Colónia Augusta Emérita, que está hoje na cidade de Mérida, em Espanha, o que os romanos desenharam foi uma espécie de imagem de Roma à escala local. Há um grande investimento político, digamos assim, económico também necessariamente, porque para formalizar esse programa político foi preciso um investimento bastante forte e constrói-se ou construiu-se ali uma cidade romana que, por sua vez, funcionou como um elemento de irradiação para toda a província. Portanto, todo o investimento no início é feito lá, é para lá que vão arquitetos, agrimensores, artistas, artífices, etc., e que cria os modelos que formam não somente a cidade de Mérida, mas que se projetam depois por toda a província, gerando uma espécie de réplicas desse modelo, desse conceito muito romano, que é o conceito da cidade, da cidade enquanto centro de articulação de um território de mais vasto. À medida que progrediu a história do Império Romano, sobretudo a partir das épocas mais tardias do final do século IV, foram criadas novas províncias na Península Ibérica, e particularmente interessante, digamos assim, para o Ocidente Peninsular, é a criação da Província da Galécia, que de alguma forma vai ser o embrião do próprio Reino de Portugal, e a província da Galécia tinha a sua capital em Braga, na cidade de Bracar Augusta. Para além destas cidades capitais provinciais, desenvolveram-se também toda uma série de outras cidades com características bastante diversificadas. O que nós podemos encontrar hoje em dia, por exemplo, são situações muito desiguais. Quando nós pensamos numa cidade como Évora, Évora foi uma cidade em época romana. No entanto, como continuou sempre a ser uma cidade ocupada até aos nossos dias, aquilo que nós temos da Évora Romana são apontamentos, apontamentos importantes, obviamente, o grande templo, que era o templo do fórum, que está junto ao museu, à catedral. O edifício, um grande edifício termal público, que está parcialmente musealizado no próprio edifício da Câmara Municipal, de Évora, mas, obviamente, são esses apontamentos. Já em casos excepcionais, os casos em que não há uma continuidade urbana, é possível, de facto, pôr a descoberta áreas mais extensas da cidade, e com isso temos mais uma melhor percepção de como é a organização urbana. Como é o caso de Conímbriga, junto a Condeixa Nova, como é o caso da cidade de Amaia, em Marvão, como é o caso da cidade, usualmente designada como Miróbriga, junto a Santiago do Pocacém, que são justamente esses casos de cidades que, não tendo continuidade, permitem, hoje em dia, que os arqueólogos tenham uma abordagem dessas realidades em extensão, e nos transmitam de uma forma mais concreta a materialidade urbana. Não é o apontamento do templo ou o apontamento do edifício termal perdido numa malha urbana atual, é, obviamente, a possibilidade de, de alguma forma, olharmos a organização e a estrutura da cidade antiga. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.